Brasílica W6 Brasílica W6 Como eu não posso te amar Se te amar me faz viver Por um dia mais colorido Muito mais divertido Tudo azul do céu e do mar Para a gente surfar Quando o dia é amanhecer Quero estar com você De frente para o mar, brisa e sol, vamos voar Como uma borboleta da mais fina flor, polarizando e trazendo amor Eu tenho tantas coisas lindas, muito lindas pra cantar O beija-flu também beija sua flor, o passarinho tem que dar o voo E tem que saber saltar lá de cima e não poder falhar A minha realeza é a eterna beleza que a natureza trouxe para mim Ela é linda assim, com uma flor mais bela, mais bela desse jardim O cheiro de jasmin quando chega assim, me dá um cheirinho Suave no olhar, suave no pensar, suave no voar, então vamos todos amar Quando o dia amanhecer, quero estar com você De frente para o mar, brisa e sol, vamos voar Como uma borboleta da mais fina flor, polarizando e trazendo amor Eu tenho tantas coisas lindas, muito lindas pra cantar O beija-flu também beija sua flor, o passarinho tem que dar o voo E tem que saber saltar lá de cima e não poder falhar Quando o dia amanhecer, eu quero estar com você De frente para o mar, juntos vamos Voa 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 Tchau, tchau.